Um celular que era uma fortuna antigamente, agora se não for um iPhone, você ainda tomava tapa na cara. Essa merda, vagabundo, não é isso? O vagabundo ainda te chama de vagabundo, não é isso? Desgraça, né? Uma merda dessa, você não tem um iPhone, não é isso? Então, é isso. Não, o celular pra um vagabundo, qualquer celular 5, 10 anos atrás, era uma coisa valiosa. Hoje em dia, o Apple agora tá com um negócio que você sai de casa, não desbloqueia, não muda a senha, não vai servir nem pra nada, vai trocar, só vai roubar o display e a capa, não é isso? Não vai ter coisa mais física pra roubar. Pois é. É. Qualquer pessoa que... A maioria das pessoas que descobrem, que entendem o que é Bitcoin, o maior arrependimento da vida delas, é não ter aceitado o Bitcoin antes. A maioria das pessoas que aceitam Jesus, também se arrependa de não ter aceitado Jesus antes. Aí você vai me dizer, ah, isso não faz diferença nenhuma. Não existe, como é que chama? Você pode ser, se você foi salvo 20 anos antes, ou um minuto antes, você está salvo. Sim. Mas o arrependimento e as consequências dos seus pecados, não são apagados pela salvação. Tudo que você fez de mal, pra todas as outras pessoas, você vai lembrar disso, você vai saber que isso aconteceu, e você vai responder consequências por isso, né? A mesma coisa acontece com o Bitcoin. A maioria das pessoas que aceitam e entendem o Bitcoin, eles se arrependem de não ter aceitado antes. E mais uma vez, o pessoal me comentou, ah, porque veio um monte de gente aqui na cidade vendendo pirâmide. Eles vendiam pirâmide, eles vendiam pirâmide de Bitcoin. Agora, será que alguma dessas pessoas que investiram nessa pirâmide, tinha noção do que é autocustódia? Se essas pessoas que ingressaram nessas pirâmides, que também são uma forma de educação, mas não é educação pela dor anal, não é isso? Quem participou disso, e teve que depositar um Bitcoin na pirâmide, descobriu a corretora. Descobriu o que era o endereço, descobriu o que era uma chave pública e privada. E descobriu, mais uma vez, que maldito no homem, que confia no homem, não é isso? Você tem que confiar em você mesmo. Não existe negócio de 5%, 10%, é rendimento certo, garantido e três vezes mais que o mercado. Existe isso? Ou não é certo, ou não é garantido, ou não é mais que o mercado, não é isso? É, eu e a Lange já passamos por algumas vezes de ver nosso patrimônio cair 80%, 90%. É isso. O Bitcoin também cai. Ele caiu hoje, pode cair semanal, mensal. Mas a questão é que o Bitcoin, ele tem os atributos de dinheiro superiores ao ouro em todos os aspectos aristotélicos de dinheiro. A partir do halvening, que é mês que vem, o Bitcoin vai ter uma escassez duas vezes maior do que a do ouro. Assim como o ouro também já caiu várias vezes em real. No longo prazo, as coisas que são mais escassas, elas tendem a ter mais valor em relação ao market cap. Quanto é que está a grama do ouro hoje? 330, 320 reais? Quanto era a grama do ouro quando começou o plano real? 10, 11 reais, não é isso? Aí se você for vender o seu ouro hoje, você vai ter que pagar o imposto, não sobre ganho, porque o ouro não ganhou nada. O ouro continua sendo o mesmo ouro. Você vai pagar imposto sob correção monetária, não é isso? E se você pagar esse imposto, no minuto seguinte você nem conseguia mais comprar o que você tinha. Isso que o ouro foi pesadamente demonetizado. O ouro em relação à riqueza do mundo foi destruído. E mesmo assim, isso vai ser duas vezes destruído se você vender seu ouro. É esse o nosso sistema. Por isso que eu considero o imposto de renda mais imoral do que o consórcio medieval. O negócio que você tinha que deixar a sua mulher ser deflorada pelo cara. Pelo menos era uma vez só e tal, todo dia. O imposto de renda, todos os dias da vida você vai ter que ser comido, não é isso? Você tem uma obrigação. Uma vez o cara pegar a sua mulher é uma coisa, o cara tem que pegar você todos os dias. O pior problema do imposto de renda não é nem você ter um sócio de tudo que você fizer. Você não tem mais direito à privacidade. Você não pode ganhar um real sem seu dono saber. A existência de um imposto de renda implica que você tem uma obrigação pior do que dar dinheiro. Você perdeu a sua privacidade, não é isso? Bora, madeira. O meu objetivo e o de Alain, como de todas as pessoas que aceitam Jesus, é tentar ser um pouco melhor a cada dia, se santificar, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é respeitar o PNA, não é? Em primeiro lugar, não utilizar violência contra pessoas inocentes. Em segundo lugar, obedecer a última ordem de Jesus. Pregue a toda criatura. Eu não vou salvar ninguém. Eu vou dizer, olha, o colete flutuante está aqui, o bote salva-visa está aqui e você está no Titanic. Se você quiser, você veste o colete. Se você não quiser, o Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade, não é isso? É, eu sou de 81, eu tenho 42 anos. Alguém da minha idade para baixo, tem alguma expectativa que vai aposentar? Se você acredita que você vai aposentar com valor relevante do INSS, levante a mão aí, só para eu ter noção. Você vai aposentar? Eu vou aposentar. Quem tem 60 anos, quem está com 59 anos, não é isso? O juiz, beleza, esse pode ir. Minha geração não vai aposentar. Os imóveis no Brasil vão valer mais ou menos daqui a 20, 30 anos. A cidade que eu moro já tem 12% menos de pessoas que tinha no pico. Vocês acham que essa cidade vai ter mais ou menos gente daqui a 30 anos? Quantos filhos seus avós tinham? Quantos filhos seus pais tiveram? Quantos filhos vocês têm? A fecundidade do Brasil é a mais baixa das Américas, exceto o Canadá, não é isso? Só que o Canadá consegue atrair gente, o Brasil vai atrair gente de onde para vir para cá? Só se for um colonizador chinês, para o negócio piorar ainda as instituições, não é isso? O que faz um país ser rico ou pobre? Eu sentei com um artista plástico lá de Salvador essa semana, o Espanha, ele faz negócio de aço e tal, é impressionante, se você quiser depois bote na internet. Ele falou assim, mas Renato, não tem nenhum país como o Brasil. A Rússia é só gelo. Os Estados Unidos tem um Alasca, não é isso? A China é metade deserto, um bilhão de pessoas para alimentar. Não existe nenhum lugar, o Canadá é aquela desgraça, é só gelo, não é isso? 90% da população em uma faixa de menos de 80 quilômetros da fronteira. Eles é invadido pelos Estados Unidos em duas horas, não é isso? Não existe um lugar como o Brasil, tem um litoral absolutamente rico, todo tipo de solo, mais de 20 hectares para cada pessoa. Eu adoro ele, seu Silvestre. Mas seu Silvestre? O Zaire também tem tudo, bicho. O Ganda, maravilhoso. Se você for lá em Guiné-Bissau, maravilhoso o mar, a floresta. Mas o que faz um país ser rico não são as riquezas naturais. O Japão não tem nada, bicho. A Coreia do Sul não tem nada. A Coreia do Norte tinha tudo, tinha todos os recursos naturais, carvão, as hidrelétricas. O que faz um país ser rico ou pobre são as instituições. É o que vale a pena. No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Você vai botar seu dinheiro num lugar onde vale a pena ser vagabundo, bicho? Hein? Eu não estou nem falando de, como é o nome do outro magnata lá de Brasília, o pessoal da política nem se fala, né? O pessoal bolsonarista que estava no 8 de setembro, nem é para estar no Brasil mais, né? Isso já era para ter caído fora, né? Aí o pessoal me perguntou, eu preciso sair do Brasil. Rapaz, tem pessoas que têm renda em moeda forte, em Cuba e na Venezuela, que têm uma vida maravilhosa. Vivem hoje na Argentina com moeda forte. Você é uma vida ruim? Você vai comer mal? Você vai morar mal? O Brasil, daqui a 20 ou 30 anos, eu acredito que vai ter um décimo do crime de hoje. O principal fator de criminalidade é a demografia. Um país de idosos, como Cuba, tem uma criminalidade alta, mais baixa que a Flórida, não é isso? Não tem nada para roubar. Acabou. As pessoas andam com dinheiro na rua, andam com dinheiro no bolso. Um celular, que era uma fortuna antigamente, agora, se não for um iPhone, você ainda toma tapa na cara. Essa merda, vagabundo, não é isso? O vagabundo, a gente chama de vagabundo, não é isso? Desgraça, não é? Uma merda dessa, você não tem um iPhone, não é isso? Então, é isso. Não, o celular para um vagabundo, qualquer celular 5, 10 anos atrás, era uma coisa valiosa. Hoje em dia, o Apple agora está com um negócio que você sai de casa, não desbloqueia, não muda a senha, não vai servir nem para nada, vai trocar, só vai roubar o display e a capa, não é isso? Não vai ter coisa mais física para roubar. Não vai ter. É isso. A violência tende a aumentar ou diminuir, se o número de jovens vai diminuir 10 vezes. Eu tenho 42 anos. Quando chegar meu momento de aposentar, quando eu tiver 70 anos, vão ser 3 aposentados para cada pessoa trabalhando, se a economia informal não aumentar, não é isso? Tem como um cara sustentar 4? Os imóveis em um país com a população diminuindo vão valer mais ou menos. Imóvel comercial, precisa de mais ou menos escritório, loja, como tudo na internet. Ações. Existe algum motivo que não seja expropriar o minoritário, abrir capital no Brasil? Se você tiver uma empresa que tem uma rentabilidade boa, você vai procurar sócios políticos, juiz, ministro, não é isso? Alguém que acione você no... Lá é Banco do Nordeste. Aqui eu não sei se tem um banco de fomento regional, BNDES, não é isso? Consiga para você um cartão BNDES com 20 milhões de... Ou você vai querer um cara que você nem conhece? Hein? Só se um cara que você nem conhece, só se for para... Olha, não posso nem dizer que não pode xingar, não é isso? Próximo. Aqui algumas passagens que quem fez o curso já leu, não é isso? Infelizmente, maldito no homem, confia no homem. Eu não peço que confie em mim. Eu estou provocando aos senhores que busquem as mais de 420 referências que tem no livro e pesquise. Eu peço que não confie em mim. Que não confie em nada do que eu estou dizendo. Que verifique tudo o que eu estou dizendo aqui. A minha primeira provocação para os senhores foi essa. Baixa o alert of satoshi que eu vou te dar seus primeiros satoshis, não é isso? Próximo. O Bitcoin foi projetado para ser protegido da influência de líderes carismáticos. Se você não acredita ou não entende, eu não tenho tempo para tentar te convencer. Essa é uma das frases mais famosas do satoshi. E have fun, stay in poor. É... A maioria das pessoas vão para o céu ou para o inferno. O que é que Jesus falou sobre isso? Que é a casa do meu pai, é como o casamento do filho do rei, não é isso? A maioria das pessoas vão para o inferno. A maioria das pessoas tem patrimônio negativo. E a maioria das pessoas vão ser obliteradas financeiramente nesse processo. Eu e Alan, nós acreditamos que a humanidade vai passar por uma revolução. Vai passar por um renascimento mais relevante do que o renascimento medieval. Talvez sejam os mil anos sem o demônio que tem lá no apocalipse. Eu não entendo de teologia o suficiente para afirmar. Mas a moeda estatal é uma moeda de mentira. A moeda fiduciária é baseada na mentira. Há 200 anos atrás, na obra clássica lá de Goethe, da Alemanha, já afirmava categoricamente. O Goethe, lá o Mephistófolis, o diabo lá da história de Goethe, ensinava o protagonista a criar a moeda fiduciária. Que se você tivesse 10 ou 20 de ouro, você podia fazer 30 de vale de ouro, que provavelmente ninguém ia vir buscar, e você triplicaria a sua riqueza. É exatamente isso que os estados fizeram. Em 1971, o governo americano parou de lastrear o dólar em ouro. A partir disso, o dólar e todas as moedas fiduciárias do mundo que eram lastreadas em dólar, passaram a ser meras promessas, e não passou a ter nenhum limite de emissão. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, pesquise na internet o que é M2. M2, agregados monetários. Essa é a inflação real. É o número de reais criados por ano. Se vocês quiserem uma outra fonte, que também tem textos muito explicativos sobre isso, bote lá. Substeque do 3Oitão. Eu tenho textos aleatórios sobre diversos assuntos nesse substeque, e tem um deles que fala por que o juro é negativo depois de 2008. Próximo, Madeira. Existem livros que já identificavam o problema antes. A escola austríaca, os ciclos econômicos, a teoria dos ciclos econômicos da escola austríaca, identificava o problema há muito tempo. Tem vídeo de Hayek, tem vídeo de Hayek, antes de eu nascer, bicho, na década de 70, dizendo que um dia, a moeda privada ia destruir a moeda do governo. Mas, para isso, ela teria que ser muito melhor, e não um pouco melhor, por causa do efeito rede. Tem vídeo do século passado, de Milton Friedman, dizendo, quando resolvemos o problema do gasto duplo, estará criada a moeda na internet. E o problema do gasto duplo foi resolvido com a criptografia assimétrica e a prova de trabalho.